Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal do Tia Nanda! E no vídeo de hoje, eu estou aqui com o Kinder Ovo, Masha e Urso! Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like! Vamos ver se a gente tira mais surpresinhas e dessa vez não repetida! Vamos lá? Aqui na caixa nós temos a Masha e o Urso. Aqui está dizendo que contém duas unidades de 20 gramas cada. Total 40 gramas. Aqui do lado da caixa tem o esquilo. E aqui atrás da caixa tem todos da coleção. É a Masha Rockin, a Masha, o Urso, o Panda, o Lobo, o Urso Pescador, o Pinguim e o Coelho. Nós já tiramos a Masha Rockin, o Urso e o Lobo. Hoje nós vamos tirar diferente, não é mesmo? Vamos começar a abrir. Que legal! É diferente, amiguinhos! Já começamos bem, hein? Olha só! É diferente daqueles. Vamos ver aqui no guia. Aqui está a Masha, o Urso e os animais na floresta. E a nossa surpresinha foi... A Masha! Olha que linda que ela está aqui, amiguinhos! Amei o seu cabelinho! Ela está com um pentinho na mão. Um vestidinho roxo. O seu sapatinho também é roxo. O pentinho branco. E ela está com uma blusa de manga longa por baixo. E olha o seu roxinho que linda! Está com seus olhos verdes e sorrindo. E esse cabelinho? Bem legal! Aqui em alto relevo, amiguinhos. Olha só! Esse cabelinho é bem bonitinho. Franjinha. Gostei! Mas acompanha mais um cabelinho. Eu acho que é uma peruca. Uau! Olha que legal aqui em cima. Tem um detalhe na xuxinha. Uma de cada lado. E aqui atrás o seu cabelo é super alto relevo. Tem franjinha. Ah, que graça! Vamos colocar agora aqui na cabecinha dela. Olha como ficou bonita! Uau! Mais um Kinder Ovo. Tiramos repetido. É a Masha Rock, hein? O guia do colecionador. Desse lado, a Masha Rock, hein? Vamos montar. Aqui tem uma borrachinha para colocar aqui. Coloca a Masha. Encaixa, encaixa essa outra parte aqui na frente. E pronto! Olha que legal! Ela mexe. E vem uma outra pecinha para estar jogando. E é só empurrando assim. E vai jogando! Vamos abrir mais uma caixinha. Ah, e o que será que tem aqui dentro? Estou curiosa, amiguinhos. Eu amo o Masha e o Urso. É diferente, amiguinhos! Olha que legal! É diferente daqueles. O que será? Vamos ver. Quanta coisa! Aqui está o guia. E aqui atrás a nossa surpresinha. É o coelho. E ele vem com um molde. Um molde para fazer cenoura. Que legal! Essa parte encaixa aqui. Aí coloca essa parte aqui. Aí vem com essa parte aqui e coloca aqui em cima. Que lindo! O coelhinho! Vamos colocar a orelha. É só encaixar aqui em cima. E pronto! Que lindo! E olha aqui o seu rabinho. Que fofo! As suas patinhas. Bem legal! Agora vamos fazer a cenoura. É só colocar o molde aqui. Pegar o lápis. E riscar aqui dentro. Vamos lá! Ficou bem feinha a minha cenoura. Fazer outra. Fazer outra. Fazer aqui na mesa. Ah! Agora ficou bonitinha! Gostei! Mais uma! Muito bom fazer cenoura. Gostei! Vamos ver qual é a próxima surpresinha. É muito linda essa edição. Parece que é repetido, amiguinhos. Vamos ver. Ah! Não é não! Deixa eu ver no guia. Aqui está o guia. Falta pouco para a Tia Nanda completar a coleção. E a nossa surpresinha é... O urso pescador! Vamos montar. Aqui está a pesca. Esse peixe vale 5 pontos. Depois tem o balde. O balde vale 2 pontos. Tem o peixe. O peixe vale 10 pontos. E vamos montar o urso. Aqui está o urso já com seu balde de pescador. É só encaixar aqui em cima. Está faltando a sua vara, não é mesmo? Aí é só encaixar a vara aqui na mãozinha dele. E essa vara gira para lá e para cá, amiguinhos. Olha que legal. Aqui está o suporte para ele ficar em pé. É só encaixar aqui e pronto. Olha que legal que ficou o nosso urso. Uau! Bem pescador. Agora vamos pegar uns peixes. Hum... Deixa eu ver esse aqui. 10 pontos! Ganhei 10 pontos. Que legal! Hum... Não vejo a hora de comer esse peixe. Então é isso, amiguinhos. Essas foram surpresinhas que saíram de dentro do Kinder Ovo, Masha e Urso. Quem gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda. E não perca os próximos vídeos, pois a Tia Nanda vai abrir mais Masha e Urso para completar a minha coleção. Não perca, amiguinhos. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Mua! E até o próximo vídeo! Tchau, amiguinhos! Tchau, tchau!